Alô, meus amigos! Aqui quem fala é o Bruno Neier, do Grupo Os Três Chirus, do Rio Grande do Sul. Oh, que beleza! Eu quero mandar um grande abraço para os nossos amigos lá do Paraguai. Especial para o meu amigo Adair Garcia, que mandando lenha aí com o programa Querência e Cidade, fazendo sucesso e levando nossa música aí para o pessoal, para os brasileiros, para os paraguaios e para os brasileiros também, né? Para todo mundo. Um grande abraço dos Três Chirus para vocês!